Orixá, com 40 anos, iniciado, com 40 anos, e a minha idade biológica de nascimento, nasci no dia 21 de abril de 1950, e foi iniciado no dia 13 de janeiro de 1972, com 40 anos e alguns anos. Eu sou um homem de Náigéia, e eu sou um homem de Náigéia, e eu sou um homem de origem, porém, eu tinha que estudar Luan no Brasil ou só a professora que ele trabalha em colégio do Saints, com 40 anos, e eu quero contar, com 50 anos. Olha, no início, há muitos anos atrás, no início do século 19 para 20, até 1940 mais ou menos, foi muito perseguido pela própria polícia. Então, havia muita dificuldade, mas mesmo assim existiam as casas, existia o culto, se fazendo mil formas para se manter na tradição. Os nossos ancestrais, os seus filhos que eles trouxeram, que foram obrigados a serem católicos, procuraram, através do sincretismo do santo católico com o orixá, preservar. Era uma maneira que eles tinham de, vamos dizer assim, inteligente, uma esperta, de deblar a censura, deblar o preconceito oculto ao orixá. E isso levou muitas pessoas de orixá a, quando perguntarem a eles qual era a sua religião, eles negaram dizer que era católico, por exemplo. Isso aconteceu muito aqui no Brasil. Com o passar desses anos, foi liberado, ainda na época de Antônio Vargas, 1950, 1950 e pouco, até quando foi cianinha, o Rabir, teve uma audiência com ele e foi liberado o culto aos orixá no Brasil. Daí em diante, começou uma ascensão. Devagar, óbvio, mas começou com uma ascensão. Então, hoje, as pessoas, muitos não se dizem mais católicos. Se diz, é, eximha orixá. Eu sou da religião de orixá. Ou no Brasil, o culto ao orixá foi conhecido como candomblé. Então, as pessoas dizem, eu sou candombléista. Que é, mesma coisa, eximha orixá. Eximha orixá. Eximha orixá. Eximha orixá. o Morixá. Isso há uma sensação. Agradece até a muitos artistas de nome, famoso, que foi para a televisão e que começou a divulgar a cultura do Morixá. Eles passaram a se iniciar e isso levou a grande gama de pessoas, de ser pessoas que formam opiniões, a expor mais, até orgulho de dizer que é o Morixá. Hoje eu vejo, não vejo mais as pessoas se esconderem, não vejo as pessoas hoje dizerem, mas como tudo na vida tem os dois lados. E o que eu fico triste hoje é que muitos valores que foram já conservados, preservados há séculos, mas também com essa avalanche, com essa multigente, muita gente que entrou, que aderiu ao Morixá, perdeu um pouco a essência. Eu tenho medo que perca essa essência. Eu tenho muito medo que no futuro, talvez não tão longe, exista o nome do Morixá, mas não sei se vai existir a essência oculta do Morixá. Você precisa chegar, ficar, tomar banho, esperar, começar a interagir com o ambiente, para depois ser saudado desse Morixá, para ser invocados às instituições através de oriquilha, através de alforo, através de adorar, e daí compensar com essas obrigações. E para isso, precisa de tempo. E as pessoas hoje não têm tempo. Então, não sei como vai ser isso. E a nossa religião, eu digo que o Eduardo Mário achou que uma família era pouco, e nos deu duas famílias. A nossa família biológica e a nossa família de orixá. E com isso, a base do ser humano é a família. Mas também quem traz problemas para o ser humano também é a própria família. Quer dizer, o sangue dá vida, mas o sangue também tira a vida. O sangue também vem menos. É os dois lados, não é. Sempre a verdade, esses dois lados. Eu volvo, é que os nossos descendentes, as pessoas que estão adentrando na religião de orixá, que estão adentrando na cultura urubá, que estão adentrando no canamblé, para que o orixá possa ter uma parte do que realmente tem preocupação com a essência, não tem preocupação com a mídia, não tem preocupação com a vaidade, com o nome dele ou dela aparecer. Tem a preocupação de aparecer o nome de Xangô, o nome de Oxu, o nome de Obatala, o nome de Olubuneté, o nome de Obaluayê, o nome de Gugum, o nome de Oxósi, o nome de Oriá, o nome de Amodjá, o nome do Orixá Yeuá, o nome do Orixá Obá, o nome de Exu, o nome de Babá Enum, o nome de todo egungú, o nosso, isso é o que eu espero, mas dá muito trabalho e depende de tempo, depende de amor, depende de dedicação. Se for possível, eu gostaria de traduzir com mais tranquilidade, com isso, formando, só afirmando que a família que flui na nossa religião, hoje, como a nossa religião é uma religião hierárquica, que tem muita hierarquia com a hierarquia a ser cumprida, hoje existe uma liberdade na criação dos filhos e essa liberdade, hoje, ao meu ver, tem a sua validade, óbvio, mas, como digo, tudo está de dois lados, não deixa mais o lado da obediência, não deixa mais o lado de dar a satisfação, não deixa o lado do comprometimento com a sua palavra, com a sua determinação, com o seu trabalho, com o seu objetivo, com aquilo que se tem, está um pouco, eu diria, leveando, um pouco imediato, até se namora e se casa pela internet. E aí Não tem mais o outro carro aqui? E aí 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 Então, papá, o que você quer dizer? Ele é o Tchangô, o templo de Tchangô, o Gordo, onde são feitas todos os princípios, onde são feitas todas as pessoas, sempre que não, eles são feitas, mas eles são feitas. Então, papá. O que é que é isso? A gente se tornou em 1910. A gente se tornou em um homem de todos os homens. Os homens foram abandonados em um repubro. Os homens foram abandonados. E aí Fio joo, fio joo, fio joo, cada cadeculê, cada cadeculê, cada cadeculê, cada cadeculê, fio joo, fio joo, fio joo, Capi e você ser e eu, a joer em torano que ia, Cadê-te? O que eu sou madrinha? Amém. Mocê vai. Mocê vai. Mocê vai. Peu a gente vai lá no meu. Lhe vai. Então vai lá no meu caro. Então vai lá no meu caro. Eu sou loucita. Então vai lá no meu caro Quando vai lá no meu caro Você vai lá no meu caro. Quando o sonho domingo! E lê alguém é A tal era que a minha esbarca E vá pé ser o ó E vá pé ser estê Que colocou a Fulun Nos voa para oba do chão Cabá pra dia, fig! Cabá pra dia, fig! A gente só não me pega A gente só não me pega A gente só não me pega Cé em vão ver a chuva E vai lá o mundo na xixê Ó pôr-e lá! E aí o outro é que ele é? Láfia! Quia-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Calhá que a boca só é inicio Calhá que a boca vai chu Cáquete-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe, cáquete-lhe-lhe-lhe Xangon-eló Oba contou-le-ó Xangon-eló Orisha-eló Xangon-eló Moriago-de-ó Xangon-eló Orisha-eló Amor pode uma boa, amor pode uma boa, em bateléu e xangô. Amor pode uma boa, xé, em bateléu e xáuá, a lini pode uma boa, um ar. Cadê-te? Cadê-te? Cadê-te, xangô? Cadê-te? Cavó, cadê-te? 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 Cavó, cadê-te? Xangô? Xangô? É, 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 é. The Nui pehum, here, Nino o Mô, Nino Enfant, Nino o Mô, de Nino Nino, No, En AsETH curte, beaucoup so. Aš, real. Bia hè lonely, ki xangô, ni le hei doi ba? Acía vorbei, nino em mí Bringing Vernon Aksi recently a key souba, occupa le parão Então, eles estão a cantar, cantando, cantando, se eu adorando. Eu acho que é o que eu acho. Eu acho que é o que eu vou falar aqui. Que eu vou falar aqui? Oxon. Oxon. Oya. Oya. Dada já cá. Baba já cá. Bem, bem. Dada, mano, é o jade, bolona. Funho, kankita mori. Dada, mano, é o jade, bolona. O meu Deus deve morrer, Dada, o loa é o! Dada, o loa é o! Dada, o loa é o! Capir! Capir! No Brasil, o meu nome é Tiatimba, Papá, o que eu estou? o que a gente tem uma coisa comenta, e tudo ele, E, a gente tem um homem, Que é meu nome é Tiatimba, Que é seu nome? Que é meu nome é Tiatimba, Que é meu nome é o Tiatimba, Que é meu nome é Tiatimba, Que é meu nome é Tiatimba, Que é meu nome é Tiatimba, Obrigado.